Eu acabei de chegar no nível 127 no King Legacy Em resumo, eu acabei de começar o jogo, então eu não sei muita coisa É por isso que hoje eu vou jogar o máximo possível pra conseguir virar pro até o final do vídeo Começando por o que? Até agora eu não sei qual fruta é essa que eu tô Me perdoem galera, me desculpem, não me julguem É porque realmente a fruta é diferente do Blocksplit Mas uma coisa que eu quero muito testar agora, antes da gente voltar a farmar É ir lá na ilha inicial do jogo, lá no mapa principal né Que é aquela ilha dali ó, aquela ilha starter Deixa eu ver se tô tendo certo Ah tá, a ilha starter é aqui nessa direção Porque lá tem um lugar onde mostra todas as frutas do jogo E eu quero dar uma pequena olhada pra ver como é que tá as frutas e se o nome delas é diferente Porque os jogos mudam as frutas né, do anime pra não levar cópia da empresa do anime Aí fica meio diferente E se eu não tiver errado, aqui dentro ó É, obviamente isso aqui é uma loja de frutas Tem que ter as frutas aqui à venda pra gente Vamos ver como é que tá o nome das frutas Ó, vamos interagir com esse NPC E vamos comprar alguma fruta Ó, tem a Alossauro, tem a da Barreira, tem a Bomb É, se bem que ela é minha auto-explicativa Nossa, tem muita fruta que não tem no Blocksplit Tipo essa da Alossauro A do Brachiosauro Tem a Buda A Dark Vamos ver que fruta que é essa que eu tô Ah, a fruta do gás Caraca, eu sou muito burro, é a fruta do gás Tem a da Girafa A Ouro Que é bem forte Tem a Gravity Tem a Gun Em resumo, tem muita fruta mesmo pra gente testar Então isso já foi uma coisa boa A gente não tá perdido mais com a fruta que a gente tá usando pelo menos O básico Agora a gente vai voltar a farmar na ilha que a gente tava Que é essa ilha dos soldados Pra eu conseguir pelo menos upar a fruta que a gente tá usando Que é a do gás Até o nível 700 Porque agora o nível dela tá no nível 508 Então não falta tanto assim Mas o diferencial é que pra gente virar pro nesse jogo E ficar muito forte Eu vou precisar começar a comprar as Game Pass do jogo Porque isso vai fazer eu upar muito mais rápido Pai antes de eu comprar as Game Pass Ih, fui upar ele errada Ih, caraca Cheguei no negócio do Don Krieg, né? Tô na baratinha do nada E agora sim, como a gente tá na ilha A gente pode começar a comprar as coisas Eu já comprei o dobro de XP que a gente ganha por Crash Vamos comprar agora o dobro de dinheiro por missão que a gente faz Isso aqui é bem importante Mas aqui as coisas são bem caras Então não vou gastar tanto assim não Olha, tem um notificador de fruta Esse aqui é interessante a gente comprar Mas eu tava dando uma olhada E eu quero comprar essa Nightblade Se for igual ao Blox Fruit Aqui vai ser a Yoro Mas eu dei certeza que deve ser diferente Deve ser uma espada totalmente diferente Perfeito Agora a gente tem uma espada nova E eu posso pegar ela aqui no nosso inventário Temos a Nightblade Temos o Jitter E temos a Tashi Blade Nossa, esse tanto de jitter eu nem sabia Olha, eu tenho duas frutas Tem a fruta da areia E tem a fruta do humano Olha isso Olha o tanto de coisa que eu tinha e nem sabia Tá, mas vamos equipar aqui Essa Nightblade Que ela tá parecendo ser bem forte É, realmente parece muito a Yoro Parece muito a Yoro mesmo E pra eu conseguir desbloquear as habilidades dela Eu tenho que upar a espada Só que isso a gente faz depois Porque por enquanto O nosso foco é upar a nossa fruta do gás Que é uma fruta que tá me ajudando muito É uma fruta bem forte E agora eu tô no nível 127 A missão que eu parei Foi a missão Foi essa aqui, não foi? Não, foi a missão que tá ali embaixo Vai dar a sair dessa missão Foi essa daqui que eu tô fazendo A gente tá brigando contra o Capitão E eu acho que passando desse Capitão Depois a gente já passa pra outras missões ali em cima Então o Capitão é esse aqui, ó Ele não é tão forte Mas também Se a gente tomar dano dele A gente morre na hora Então eu vou ter que tomar muito cuidado Porque eu não tô opando a defesa desse jogo E isso tá resultando nisso A gente morre muito fácil Mas tem um segredo É só a gente não tomar dano O que é o mais difícil Mas dá Vamos lá, Detonate Toma, acertei em cheio Agora a gente desvia dos ataques Toma o Gaster de novo Desvia, ai Porque assim eu não gasto muitos pontos com defesa Mas eu também não posso tomar dano Como a gente tá opando agora A melhor forma de opar é essa Vamos pegar a missão mais uma vez E a missão que eu tô fazendo Ainda é a do Capitão, não é? É, ó Ainda é essa Eu acho que eu troco de missão Só no nível 140 Ou nível 150 Pra saber isso Eu vou ter que brigar contra esse Capitão Várias vezes Só não posso tomar dano por ele Igual vocês viram Senão a gente morre Então vamos acertar o Z Afasta Se ele me acertar eu morro E aí toma Detonate na cara Ele ainda tá com muita vida Ui, ele me acertou Só que não me matou Então Eu não ganhei nível Ih, rapaz Eu acho que eu tirei a missão Ah, é Quando eu aperto aqui em cima Eu tiro a missão Ei, cabeça oca Pronto, peguei a missão mais uma vez Vamos voltar a farmar com ele Com o mesmo esquema A gente começa com o Detonate Ai, bicho Não me ataca não Depois tem o Ghastly E aí quando ele tá no ar Era pra eu conseguir usar o Z Só que não deu tempo Então vamos usar aqui Se ele me acertar Me já afasta Tá, ele usou o ataque dele É me hora de usar o meu Matei Boa Foi muito de boa isso daqui A gente ganhou 4 níveis Pra eu conseguir matar o Capitão E agora o legal É que a gente ganha O dobo de XP E o dobo de dinheiro Por cada missão que a gente faz Vamos brigar com ele mais uma vez Aquele mesmo esquema Sem deixar ele chegar perto de mim Porque senão acontece isso Eu tomo muito dano É, eu tomei dano demais agora Vamos usar a espada Porque ele já usou o ataque dele E a gente já pode afastar Ih, tá com a vida no finalzinho Meu parceiro Tô na hora de tomar o X na cara E já morrer de novo O bom de usar a safuta do gás É que ela é logia Mas como ela não funciona Contra o boss, né A logia dela Os ataques dela sumem de longe E isso facilita muito Brigar com qualquer boss Às vezes a gente morre Mas isso acontece É detalhe Ih, quase que eu morri de novo Que besteira Acertei o X mais uma vez Vamos lá, detonate Ô, detonate tá fraco Não dá muito dano não Vamos acabar com ele usando o X Boa E agora a gente poupa o nível 142 Será que a missão já troca? Vamos brigar de novo Não, ainda é aqui Pra eu saber qual vai ser o nível Das próximas missões É só olhar o nível do NPC Tem um... Isso aqui eu acho que é o... É o Morgamon de Machado, né Olha aqui a boca dele Realmente é o Morgamon de Machado A missão dele é nível 145 Como deu pra ver cima na cabeça dele Tá, então pra gente brigar com o Morgam Eu vou ter que chegar no nível 145 Eu tô no nível 142 agora É o mesmo esquema Usar os ataques Sem deixar ele me acertar E depois a gente matar Pra conseguir já pegar o nível da missão Nossa, usei o ataque que mais dá dano Imagina o 700 Vai criar uma zona de gás Que vai dar muito dano Eu quero muito testar essa zona de gás depois Se bem que eu já tô com nível, né Eu esqueci de upar o status totalmente Eu só esqueci Mas ó, a gente pode colocar aqui No poder da fruta Tá 580 já Pertinho de 700 Mas agora já liberou a próxima missão aqui atrás Que é brigar com o Morgamon Vamos só confirmar E realmente Agora já dá mais ponto pra gente Vamos ver então, Morgamon Se eu tô é forte mesmo Gosto que eu tô achando que é aí Se bem que esse Morgam tá um pouquinho diferente, né É, mas ele tá forte do mesmo jeito Aqui com o Morgam Por ele ser um pouquinho mais forte E ele também ser o boss É o mesmo esquema Eu não posso tomar dano pra ele Um tapa dele me mata Tô pensando sinceramente Em começar a aumentar a minha defesa, tá Porque tá bem ruim brigar assim com os bosses Eu sei que compensa mais eu pra fruta Mas ficar morrendo da hora é muito bacana Ó isso Deixei ele com a vida no final Mas eu morri Quer saber? Vou acabar com ele usando o Z Toma aí, ó Seu peioso Pronto Ele vai me dar três em vez só E a gente ganhou um Roasted Crap O que será que esse item me dá? Vamos só upar aqui os nossos pontos Pra conseguir upar mais rápido a nossa fruta E a gente ganhou esse Roasted Crap Dá pra gente craftar alguma coisa depois É, esses itens aqui do inventário A gente usa pra craftar no futuro Essa aqui com certeza Deve ser a última missão Dessa ilha que a gente tá aqui agora Que é a ilha dos soldiers Depois a gente vai pra ilha do chefe Não, não é ilha do chefe A gente vai pra qual? Deve ter alguma ilha aqui perto Que vai liberar em outro nível Porque essa do soldado Do baratie Libera 250 Então vamos ter que dar uma farmadinha ainda Com o Morgan aqui Então eu vou ter que parar De tomar dano pra ele toda hora, né? Olha, eu joguei ele pra perto de mim Qual o sentido? Tá, então eu vou começar a acertar No peito dele Que daí joga ele pra trás Não acerta ele pra mim Boa Nossa, que ele me matou Ele chegou pertinho de mim Mas deu certo A gente conseguiu matar o Morgan Boa Colocamos a fruta Em 604 de status Falta menos de 100 Pra conseguir liberar o último ataque Que é o Gaizone Pra eu conseguir isso mais rápido Vamos ter que fazer aquele esquema Parar de conseguir deixar o Morgan Chegar perto de mim Vamos ter que atacar ele E afastar Atacar ele e afastar Seguindo essa prática Ele não me mata fácil de forma nenhuma Toma um X na cara Olha, ele conseguiu chegar perto de mim Ah, esse Morgan tá me irritando, cara O único que não joga pra trás É o detonate Só que o detonate Não dá o mesmo dano Não é a mesma coisa Então eu vou ter que começar A atacar ele de longe E depois sinalizar com o Z Vai ter que ser o jeito Porque ele tá conseguindo chegar perto de mim E ele tá atrasando mais ainda o meu up Eu quero opar mais rápido Vamos lá, então Tô de longe A gente usa o X Quando eu tô de longe Olha lá, eu jogo ele pra cima Detonate Até que tá dando certo Eu só tô errando muito Quando a gente deixa ele acertar Porque eu não tô opando nada de defesa Mas olha, olha que beleza Mais 24 pontos pra colocar no poder da nossa fruta Show de bola Assim que funciona o negócio, rapaz Eu tenho que só ficar de olho Pra quando for mudar aqui pra gente Ah, tem um negócio chamado Battle Pass também É o Pass do próprio jogo Mano, vamos pegar aqui Esse... Por Robux Vamos comprar o Pass do jogo Isso aqui pode ser interessante A gente ganha por XP, né É, se eu tivesse comprado o Pass Daí do Inês Eu teria pegado todos esses itens pra gente Ô, louco Olha o tanto de dinheiro 100 mil, 500 mil Material em comum Nó Tem Pass, que da hora Já gostei, hein O King Lex tá parecendo ser bem legal Ele tem uma proposta um pouquinho diferente Do Block Street E isso deixa o mais bacana possível Porque não é um jogo tão parecido O sistema de dar upgrade De upar É o mesmo Se parar pra pensar Mas tem umas diferenças E eu gostei dessas diferenças Eita, o Margot tem ataque Será que se eu ficar atacando o Margot voando Por que eu não pensei nisso Desde o início, galera? De voar e brigar com o Margot É, eu acho que seria Eu deveria ter pensado nisso antes, né Porque isso aqui facilita muito mais a minha vida Agora é muito mais fácil De brigar com ele Porque não tem chance dele chegar perto de mim Só tem que ficar desviando Do ataque dele Porque o machado dele Tem um ataque depois Chega uma hora que ele consegue me acertar Tem que tomar cuidado só com isso Mas ó, muito mais fácil Ficar voando vai ser o esquema Pra gente começar a upar mais rápido Vamos só confirmar Se ele é ator dessa ilha Porque aqui não notifica E eu tenho que ficar de olho nos níveis Vamos lá então, Morgon Tá na hora de acabar com você Porque tua vida tá no finalzinho Ó, eu vou usar as duas skills que a gente tem E aí depois eu saio voando Pra ficar longe O máximo que eu ficar longe dele é melhor Aí ó, vamos lá De novo usa Já afasta Toma um X na cara Já afasta de novo Eu só tô vendo que o nosso Bolt não sobe Eu acho que nesse jogo em específico O nosso Bolt só sobe Quando eu brigo contra players Não sobe contra NPCs Tá, vamos matar o Morgon mais uma vez E fomos pro nível 162 Eu tô vendo que o jogo Ele upa de 20 em 20 Porque ali atrás A gente tava brigando Com o Capitão nível 20, né Olha lá O Capitão ali é nível 120 E o Morgon já era nível 145 Então a gente deve sair dessa ilha No nível 165 Se eu tiver certo Vamos fazer o teste aqui agora Porque ele vai me dar 3 níveis Então tô com a missão dele já Vamos acabar com ele aqui Sem deixar ele chegar perto E aí a gente vai atacando ele E afastando Pra não deixar ele chegar perto Aí ganhei Ih, ganhei só 2 níveis E eu achando que ia ganhar 3 De qualquer forma Tá dando muito certo A forma que a gente tá upando Mas eu tô esquecendo Da parte mais importante Que é gastar nossos pontos em fruta, cara Eu quero desbloquear o 7x7 Eu não tô upando Vamos lá, Morgon Tá na hora de você morrer e acabar, hein Vamos usar tudo que a gente tem nele Afastar Toma o Z Que eu não acertei nada Errei todo o ataque do Z nele Toma um X na cara O C pra te explodir E foi Matamos E ainda é aqui A missão não mudou nada mesmo Vamos brigar com ele mais uma vez, então Dessa vez Sem ficar morrendo de novo Porque isso a gente perde muito tempo Vamos lá, Z Ah, cara, quando eu chego perto O Z não acerta E aí a gente toma dano Pode pensar mesmo Ficar de longe Da forma que eu tô fazendo aqui Tá dando certo E tipo que tá ganhando A gente não se mexe, né Vamos continuar batendo A gente espera a nossa fruta recarregar Aí eu usei as frutas Espero elas carregar Eu vou até afastar aqui um pouquinho A nossa visão Pra ele enxergar melhor Porque eu vou ter que ficar voando toda hora Toma o C pra detonar ele Errei o C Toma um X na cara Ó, acerta o ataque E já afasta Mas não tem risco dele me acertar Tipo agora Matamos ele E a gente upou pro nível 171 Sem dúvida agora Ele liberou a próxima ilha Ainda é aqui Mano, que ilha que eu vou sair desse jogo Tá louco Vai ficando só mais difícil Ó, acabamos de chegar No nível 176 E agora Vamos só confirmar Se liberou a próxima missão Por favor, né, jogo Tá, ainda não liberou Realmente não tem Nenhum padrão Não é igual no Blocks Food Que a gente tem um padrão De missões e a ponta Então tem que só farmar e farmar E aí quando der, deu Só que o mais importante É que a gente consiga liberar agora O V Que é o Gai Zone Vamos ver como é que ele funciona Tá, ele cria uma zona de gás E, e aí Será que eu tô ficando apertando Essa zona de gás? Vamos fazer mais um teste, ó Porque eu usei bem errado isso aqui Ele demora pra carregar Tem que usar certo então Tá, vamos usar o V E aí depois, ó Tá aqui dentro Ah, ele toma dano Quando ele tá aqui dentro Entendi Legal, legal Quando ele tá aqui dentro Ele toma muito dano Só que isso mal tá mexendo na vida dele Nada Mexeu sim, tá Valeu a pena Bom, agora que a gente já upou Nossa fruta Eu acho que tá na hora De a gente começar a upar Nossa defesa, né Porque eu tô aguentando Não vai ficar morrendo Precisando em PC toda hora E também tá na hora A gente cai upando a nossa espada Que a espada parece que vai ser bem forte Pronto, acabamos com ele aqui Só usando a zona de gás Então agora Todo ponto que a gente pegar Eu vou começar a colocar Na nossa defesa É bom a gente ter um pouquinho de defesa, né Opa, agora eu acho que trocou a missão Nível 180 Acabei de usar aqui pra localizar E tá em com o mapa Tá naquela direção dali Perfeito A gente vai sair daqui De uma vez por todas Pra qual ilha que a gente tá indo agora? É uma ilha que eu não tinha conhecido ainda Tem vários navios Será que é a ilha? Tá parecendo ser o Arlog Park Ih, eu acho que é o Arlog Park, galera Shark Island Realmente A gente tá no Arlog Park Vamos ver como é que funcionam as coisas por aqui São os tubarões tritão Eles são níveis 180 Tá, por eu estar níveis 180 Eu acho que eles não me acertam, né Eles não usam haki Ah lá, eles não me acertam Então isso aqui vai ser perfeito Pra gente conseguir usar E o pá, na verdade É a defesa da nossa espada Tá, onde que eu tô me dando? Ah, aqui no meio Tem o Karate Fishman Tem que tomar cuidado com ele Então a gente começa a farmar Com os mais fraquinhos aqui do lado Eu acho que só usando aqui a estreia da nossa fruta A gente mata eles rapidinho, ó Ah lá, ó Só deles não conseguirem me acertar Isso já é ótimo, cara Que belezura A gente volta a farmar de boa agora Vamos fazer aquele mesmo esquema De ficar usando a zona de gás aqui Que ela dá um daninho bacana Será que dá pra gente combar Nossa zona de gás com outro ataque? Tipo que eu vou usar o V Mesmo tempo usar o Detonate? Não, não dá Tem que ser um ataque de cada vez É, a zona de gás é boa Mas não dá tanto dano assim Como eu imaginava Vamos lá então Começar a farmar Pra gente ver se vai ser bom Upar a nossa espada também Porque agora Essa missão Tem que acabar com 4 desses NPCs daqui E o nosso dano tá diminuindo Não tá tão bom igual antes Ó, conseguiu upar aqui 4 níveis E agora A gente pode começar a colocar Todos os pontos Tudo na nossa espada Pra liberar a primeira skill dela É nível 50 E eu tô achando realmente Que isso aqui é ioro, tá? Tô quase achando já Tô quase até descerteza Vamos passar a skill dela Pra gente ver como é que fica? Vamos só acelerar o passo aqui do farm Porque fica farmando Né, que ninguém merece Vamos juntar aqui 2 NPCs de cada lado E aí a gente usa o Z neles Tomei ataque do nada É, com a peça Vai ficar farmando de 1 em 1 mesmo Porque tem um NPC Bossa ali no meio Que ele vai me dar muito dano Por isso tem que ficar afastado dele Toma lá então Detonate Toma o Z na cara Pra te dar mais dano E o X pra matar Foi, já foi 2 E é assim que a gente vai fazendo Por enquanto, cara Não tem que fazer muito Porque se eu ficar perto ali no meio O boss ele vai me matar Ele é muito forte Então acaba que compensa A gente farmar assim, ó Olha lá, assim a gente dá muito dano também Tem até a zona de gás Que dá um dano bacana A zona de gás é um ataque Que menos dá dano Mas é um ataque mais forte Qual o sentido? Mais forte eu falo De ser mais demorado pra liberar Vamos pegar a missão mais uma vez E como é que a gente tá indo aqui? Os pontos Quantos pontos eu ganhei aqui agora? Ganhei mais 16 pontos E esses pontos vão pra espada Temos 32 pontos já No rapidinho, rapaz Será que tá aumentando o dano da... Tá aumentando Certeza Tá aumentando demais o dano da nossa fruta Olha lá, ó Com 2 ataques a gente já conseguiu matar no NPC Então toma aqui mais um ataque E agora com o detonate É, o detonate é o ataque mais fraco que tem dela Eu tô pensando em seriamente trocar essa fruta, hein De verdade E se eu comer uma fruta por cima? O que será que acontece? Vamos testar isso daí A gente não tem como a gente morrer Vamos equipar aqui a fruta da areia Ela também provavelmente deve ser logia Então vamos comer ela aqui Aham Horrível E a gente já tem todos os ataques liberados Porque aqui é diferente do block suit Tem que equipar a maestria Ó, aí tem o voo de areia Que é bem legal Primeiro vamos ver o C Que é o kick sand, ó Nó, ele cria o chão Cara, adorei essa fruta Tem o tornado de areia Que dá um dano muito forte Tem os espinhos de areia Ó, vou mirar aqui no chão Hit kill Que que é isso? Que fruta que é essa? Alguém pode me dizer Por que que eu não comi essa fruta antes? Meus amigos Tem muita fruta boa Tem essas bolhas de areia Que dá muito dano também E eu tava usando uma fruta do gás Que nem era tão forte assim Ó, esse chão de areia dá muito dano O tornado de areia dá dano demais Todos são hit kill Só que o que eu mais gostei Foi esse aqui, ó O espinho Toma Hit kill também E o bom dela é que ela também é logia Isso é ótimo Cara, que fruta boa Que fruta ótima Adorei ela Agora sim eu quero conseguir chegar no nível 200 Pra brigar contra aquele boss Vamos ver se ele é tudo isso aí mesmo Mas o mais importante É que a gente conseguiu liberar A primeira maestria da nossa fruta Que tem o speed slash Tá, agora eu tenho certeza Essa aqui é espada e ouro Nó infinito Caraca, dura por muito tempo o ataque Vamos ver se o dano é alto Vamos lá, speed flash É, o dano tá bem baixo Acho que se a gente upar a maestria dela O dano vai aumentar Mas é um ataque legal Esse boss tá me irritando, cara A gente vai fazer vingança com ele já já Ele não sabe a fruta que eu tenho agora Ele tá perdido na minha mão Ele tá lascado Vamos brigar aqui com os bichos Ih, eu usei errado O C tem que segurar Não tem que lembrar disso Não posso esquecer não Porque a gente tá quase chegando no nível 200 já E vamos brigar com ele Então, falta 5 níveis apenas Pra gente chegar nesse boss já E agora com essa fruta que a gente tá É muito fácil Quanto mais a gente carrega Mais dano dá E tem uns ataques que até hit kill Toma spike na cara Hit kill E a gente ganhou quantos níveis? 3 níveis Tá, falta só mais 2 A gente consegue esse capitão Isso aqui, esse chão de areia Parece que ele deixa o boss meio que stunado Ele não consegue andar Isso é muito bom Toma retornado Toma espinho E aí depois a gente usa o chão de areia Pra acabar com o último que tá faltando Beleza, agora já liberou a missão Que deve ser essa daqui, ó A missão do boss Que é o Karate Fishman Vamos ver se ele é forte ou não Primeiro eu quero testar o chão Será que o chão realmente deixa ele sem se mexer? Isso, ó Deixa ele stunado Mas ele consegue me atacar? Deve conseguir Mas eu não vou deixar ele me atacar Nossa, olha o dano que deu no boss, cara Beleza, o boss foi solado Solado com 3 ataques 3 ataques da minha fruta nova Já adorei ela E olha que deve ter fruta muito mais forte Que essa aqui ainda, tá? Essa aqui deve ser a fruta mais fraca das mais fortes E agora, mais do que nunca A gente pode usar tudo em espada Eu ia morrer? Vamos colocar que todos os pontos que a gente tem em espada Eu quero desbloquear o outro ataque que a gente tem Da nossa Eouro, que é 250 Então a gente faz aquele mesmo esquema Usa primeiro o C Pra deixar ele solado e tomar um daninho Depois a gente afasta Usa o X Que é o Spike Que dá um dano muito alto E depois a gente finaliza com o Z Tá, não matou dessa vez Então a gente finaliza com o V E errei o V feio, hein? Deve ó A gente usa o C de novo E mata ele Se não mata com um ataque A gente mata com o outro Não tem problema Agora imagina se eu tivesse o pano Desde o início usando essa fruta Eu acho que a gente estaria no nível 400 já, tá? Isso é brincadeira Essa fruta é muito forte Vamos lá, o X O Z E agora a gente finaliza com o V Pronto Só esses 3 ataques É o suficiente pra matar o boss E a gente tá upando muito rápido agora Se eu me lembro bem Pra gente ir pra esse navio É nível 250 Tem alguma outra coisa aqui nessa ilha? Olha que legal a forma que ela voa É um voo de areia, né? É o básico Como é que seria um voo de areia Só que a gente tem que ficar mirando Tá, eu acho que não tem mais nenhum NPC Tem um Warlog Ele é nível 230 Warlog Nível 230 A missão dele é quem dá nome aqui, ó Aqui em cima tem outro boss Que bicho que é isso aqui? O que ele fala? Isso aqui é uma missão Pra cumprimentar outras missões Ah, tá E pra gente comprar uma raça Não, não quero comprar raça por milhão Nem tem um milhão pra começar Tá, então a gente farma aqui com ele Até o nível 230 E depois a gente vai brigar com o Warlog, né? Exatamente É isso que a gente tem que fazer Vamos só dar uma olhadinha aqui no nosso passe Pra ver se já upou alguma coisa Eu não tô upando não Como é que a gente upa o passe agora? Tem que descobrir como é que faz isso também Tá, os pontos em espada E agora, bora brigar com esse boss Até a gente conseguir chegar no nível 230 Que é quando a gente vai começar a brigar com o Warlog Eu não vou deixar ele nem se mexer Porque ele não tem nem chance, mano Ele vai morrer antes de cair no chão Pronto Tadinho dele Antes ele tava me atacando Agora ele não consegue nem chegar perto de mim Até no boss O boss tem 200 de níveis E ele ainda morre pra mim É absurda essa fruta Tá, agora tá faltando só mais 10 níveis Que a gente precisa evoluir Vamos fazer aquele mesmo esquema A gente usa o X Que dá um dano e levanta ele E depois quando ele cai A gente usa o Z Depois a gente analisa com S E a gente já tá tá Com o novo X É, só o X foi suficiente Ganhamos 4 níveis dessa vez Perfeito Eu só preciso de mais 6 níveis Vou ficar esperto agora Quando ele spawna ele já me ataca direto Então eu vou ficar desviando Aí eu tomo o V na cara Ih, o Z errado É o V que eu queria Aí eu tomo o V X, não é que ele cair direto Toma E a gente analisa com o Z Toma Ih, errei feio Então vai com o C mesmo O C ele é bem fraquinho Isso ajuda muito pra gente upar Mesma coisa X, desvia Quando ele cair A gente já dá o Z de novo Tem que tomar cuidado com o ataque dele Porque o ataque dele é forte E a gente analisa com o V Pronto, já era Eu errei o V Então vai com o C mesmo O C finaliza Ih, cheguei Nível 230 Agora a gente pode finalmente brigar com o Arlog Que tá aqui atrás me esperando já Porque depois dessa ilha A gente vai direto pra outra ilha Que é a do chefe Nível 250 Eu vou ter que upar 20 níveis só com o Arlog aqui E a gente vai conseguir colocar agora Nossa espada Em 200 de skill já Falta 50 níveis E eu vou ser bem sincero, mano É muito da hora upar Num King Legacy É legal demais Principalmente porque as frutas São muito mais da hora E os bosses estão até que de boa, cara Não é aquela coisa tão difícil assim Tá, eu só não peguei a missão, né Briguei com o Arlog sem pegar a missão Fui meio burro agora Fui bem burro, na verdade Perdemos todos os XP que ele daria Vamos lá, Arlog Vamos ver se tu é forte mesmo ou não Será que ele me dropa a espada dele? A espada dele deve ser forte também Pra gente usar Aê Faz uma teste que eu matei Ah lá, eu consegui alguma coisa dele Vou matar ele com o X então Pronto Ih, vamos dar uma olhada aqui No nosso inventário Pra ver se a gente ganhou Não, não ganhei a espada dele ainda Ganhei o... Ó, ganhei o Machado do Bárbaro Mas a espada mesmo do Arlog A gente não ganhou ainda Mas tá certo Dá pra conseguir de boa O Arlog não é um bostão difícil assim de matar Igual eu imaginava que ele seria Tá ataque de boa, na verdade? É só eu conseguir acertar os ataques nele Que daí a gente dá muito dano Olha lá Quando eu acerto o Sandstorm Levanta ele E aí, pô Na hora que ele cai Já morre direto Ih, ih, ih Não dá nem tempo dele cair, tadinho Tem que só tomar cuidado Que acabou de chegar um player aqui Eu não sei ser liberado Pra gente brigar em qualquer lugar É o Sand Bonetão e aí pra ele Caraca Aqueles ataques Quem tava me acertando Era aquele tubarãozinho menor Então o ataque da skill dele Me dá dano Vamos continuar brigando com o Arlog Eu quero muito conseguir pegar A espada que ele me dropa Deve ser bem forte Pra gente upar depois O negócio é só a gente conseguir matar ele Sem tomar dano nenhum E agora eu aprendi uma coisa importante Nesse jogo Tem que mirar no chão Não mirar no boss Que daí acerta de verdade Não fique errando à toa Vamos ver se ele dropou aqui agora Espada Não, dropou nada Até a boca do Margaret pegou Mas a espada do Arlog Nada Opa, 28 pontos A gente colocou a espada em 244 Vamos continuar brigando Contra o Morgan então Opa, Morgan Contra o Arlog E vamos acabar com ele De uma vez por todas Tá, matei com esse ataque Perfeito E bom que eu tô opando 3 níveis, 4 níveis por missão Isso tá me opando muito rápido Já, já a gente sai dessa ilha também E agora de uma vez por todas A gente finalmente vai liberar Nossa espada Agora a gente tem O Omega Slash Vamos ver como é que é esse ataque Ó, toma Nossa, é igualzinho no Lock Street Que da hora, mano O ataque da ilha é muito da hora Sabe uma coisa que eu tava querendo testar? Brigar contra players Será que deve se brigar com aquele garoto Que tava ali? Cadê ele? Será que ele saiu desse mapa? Ah, acho que ele saiu dessa ilha Saiu não, ele tá ali, ó Não sei se ele deve ter Haki Mas eu vou tentar brigar com ele Vamos ver Tá, vamos acertar ele aqui primeiro Eu acho que ele tem Haki Hum, ele tá com uma fruta Loguia E eu não tenho Haki Tá, mas com a fruta eu consigo acertar ele Olha que dia Tá, vamos ver se dá pra acertar ele com a fruta Dá pra acertar Vamos matar o primeiro player Tá quase morrendo Boa, matei A gente ganhou 504 de Bolt com ele Caraca, que da hora E agora sim nosso Bolt sumiu Noito, dá pra gente conseguir Bouts com players Que louco É, é óbvio, né É, mas aí quando eu morro A gente perde totalmente nosso Bolt E eu morri Nem foi pra ele Foi pro Boss Tá, agora ele vem Agora eu vou matar ele de novo Vou dar nem chance dele cair no chão Cai no chão aí que você vai morrer Hum, ele caiu Conseguiu ficar vivo Tô movendo a cara Pronto, morreu Recuperei o Bolt Tô agora com 505 de Bolt de novo E enquanto você tá em combate aqui embaixo A gente não pode morrer Nem pro Boss Nem pra ninguém Senão eu perco todo o Bolt que a gente tinha Então agora eu vou tomar muito cuidado Ah, morri pro Boss Pera aí Mas eu não perdi o nosso Bolt agora? Eu não tô com 505 de Bolt Então deve ser doido que me matou aquela hora Faz sentido Bom, vamos lá então Continuar farmando Porque a gente tá quase chegando Nosso objetivo E a gente vai pra próxima ilha já A gente vai pro Baratia Ai Uh, pegamos a Sharkblade Perfeito Sharkblade Tá em mãos Olha que louco Depois a gente tenta usar ela Deve ser bem legal Enquanto isso Eu só quero pegar agora o nível 250 Pra gente ocupar pra mais uma outra ilha Vamos brigar aqui agora com o Sharkman E ele tá no meio, mano Eu vou acabar matando ele sem querer Eu não quero matar ele não Mas ele tá ali Ele vai morrer junto com o Boss sem querer Beleza Matei o Boss E matei ele junto ao mesmo tempo Sem querer E agora a gente já pode ir pra próxima ilha Que é o Chef Ship E com certeza é o Baratia E a nossa espada também Já tá upada O que me mostra que agora Eu posso começar a upar A nossa defesa A defesa é muito importante Eu não tenho nada dela até agora Dá até pra gente testar outras espadas Se eu quiser Mas vamos dar a gente agora De voar ali pra frente Porque eu quero ir pro Baratia E eu tô achando que o Baratia É nessa reta, né Vamos só confirmar aqui Vamos ver o mapa É, e eu tô indo certo É nessa reta mesmo Depois daquela ilha, ó Eu acho que é lá atrásão A única coisa ruim da nossa fruta da areia É o voo dela Parece que tem um tempo E eu acho que eu sei de alguma forma Que dá pra gente aumentar Esse voo dela depois Que é a gente aumentando O nosso soco O soco deve dar estamina Se for Goblox Street Mas me falaram que não tem estamina Se bem que eu acho que Se eu ficar segurando um E Não desabilita, né É, eu tenho que ficar segurando um E Não, na verdade não Olha lá, ó Realmente parou Parou do nada Caraca Então essa fruta tem um tempo Pra gente poder voar com ela A gente não pode voar a hora que a gente quiser Tem um tempinho Tem que fazer dinheiro nisso Então a gente morre E agora chegamos na próxima ilha Que a gente vai farmar A ilha dos cozinheiros piratas E agora chegamos na próxima ilha E agora chegamos na próxima ilha